Oswaldo Fragoso Vatico Meu amigo, meu companheiro, meu irmão, né? Lopes Comandante desse efetivo aqui de Pimbo d'Água Presidente da Câmara Marinho Meu companheiro, prefeito Arthur Meu primo é o Dinho O senhor não considera tanto Breno, Alpsom, né? Representante da AMA Vice-prefeito de Correio Dovo Meus senhores, minhas senhoras Boa noite Pra mim, é uma alegria muito grande estar aqui neste momento Tão importante Que com certeza irá fazer parte de nossa história Nesta noite onde nós temos o prazer De estar apresentando aqui os nossos guardas Nossos guardas que irão, a partir de então Tomar a responsabilidade de zelar, de cuidar de todo o nosso patrimônio Isso pra nós é um orgulho muito grande Porque a partir do momento que uma conquista Iniciando seis meses de mandato, né? Meu e do Arthur A gente está tendo essa honra De poder apresentar a toda a nossa comunidade Esse trabalho que com certeza Será um trabalho de muita eficiência Trabalho de muita responsabilidade Pelo qual a pessoa que foi escolhida Inclusive eu quero até agradecer ao sargento Sargento Amaral Por ter aceitado o nosso convite Eu tenho certeza Que com o conhecimento de 30 anos de trabalho Trabalho tudo que prestou a Polícia Militar Ele irá conduzir o trabalho De nossas guardas patrimoniais Com muita clareza E com muita responsabilidade Eu agradeço a cada um aqui presente Deslocar de suas casas, né? Na responsabilidade de estar aqui junto com a gente Ouvindo e prestigiando este momento tão importante A guarda patrimonial Ela com certeza irá nos garantir A segurança de nós pais de família Que às vezes ao deitar na cama A gente sabe que podemos contar Com pessoas responsáveis Que estarão circulando na rua Garantindo a nossa segurança O que eu desejo a cada um É muito sucesso Um trabalho honesto E que seja bem-vindo a essa guarda Nessa prestação de serviço à nossa comunidade Muito obrigado a todos E uma boa noite Muito obrigado Vice-prefeito de Pingo d'água Vadico